O mais badalado, branca de neve, tá chegando na área, hein? Cê tá doido, motorista? Se liga na nave do homem. Olha aí. Será que é enjoado esse menino? Cê tá maluco, hein? Olha aí, tá um nojo a ele, hein? Caixa de cozinha, coisarada, ei! Hospital do Flávio Germano Oficial. Olha aí. E aí, será que tá chave o caminhão do homem ou não? Se liga, se liga. Ah, não, hein? Olha aí, olha aí. Sabe que é enjoado o homem? Ah, cê tá. Olha. Rodofrio, viu? A melhor que tá tendo. Olha aí, rapaziada. Show, herói. Salve, salve, rapaziada. Beleza, galera? Como é que cês tão? Firmes e fortes? Por cá também tá tudo bem, graças a Deus. Iniciando aí, galera, mais uma viagem, mais uma semana, né, de trabalho. Graças a Deus aí, mais uma viagem top, que a gente vai tá filmando pra vocês. E um lugar que eu nunca fui na vida, galera. Pode ter certeza, hein? Por mais que eu já conheci quase o Brasil inteiro, tem alguns lugares que eu tenho muita vontade de conhecer. Um deles é Manaus, né? Aquela região do Manaus, nunca fui pra lá, tenho vontade de conhecer. Mas essa viagem de hoje vai ser um pouquinho mais perto, né? Mas por um lugar também muito bonito. O pessoal sempre fala muito bem dessa cidade, que é a cidade de Palmas, galera. Tocantins. Já fui em várias cidades ali do Tocantins, já passei por várias cidades, né? Mas a capital mesmo, que é Palmas, eu não conheço, galera. E se vocês não conhecem também, vai tá conhecendo agora nessa série de vídeos que a gente vai tá fazendo. Iniciando aqui, né? A viagem de São Paulo, já saí da empresa. Não pude filmar lá dentro da empresa o carregamento, como vocês sabem, né? Mas já estamos aqui sentindo Palmas no Tocantins. Já estamos iniciando a viagem aí, galera. E aí, Flávio, qual que é o caminho que vai pra Palmas no Tocantins? Explica pra gente aí. Pessoal, praticamente é o mesmo caminho de Anápolis que eu faço, né? Tô aqui na rodovia Anhanguera, sentido Uberaba, Uberlândia. Chegando em Uberlândia, vou entrar ali sentido Monte Alegre de Minas. Aí, na sequência, aí, Tumbiara. E vou até Anápolis. Até a cidade de Anápolis. Ou até a cidade de Goiânia, ali, dar um acesso ali também por Goiânia, né? Pra passar por Nerópolis, né? E pegar, continuar a BR-153, que é a Belém-Brasília. E aí, galera? Depois de Anápolis, ali, da região de Goiânia com Anápolis, eu já não me recordo muito o nome das cidades que eu vou estar passando. Sei que eu vou passar por Gurupi, enfim. Algumas cidades aí, mas eu não me recordo o nome, porque faz muito tempo que eu não fui pra lá, que eu não vou pra lá, né? Então, assim, a gente vai relembrar essas cidades agora nessa viagem. Eu vou estar registrando pra vocês como que é o trecho. Depois de Anápolis até o Tocantins, a estrada é boa. Se não é, os postos de combustível. Vou procurar ter mais informações aí pra poder dar dica pra vocês. Pra quem vai pra essa região é ter o máximo de informação possível. Beleza, galera? Então, assim, é meio que a gente vai descobrir junto, né? Então, acompanha o vídeo aí, que a gente vai estar registrando esses momentos juntos. Não tenho nenhum registro daquela região. Na época que eu fui pro Belém, não fazia vídeos ainda pro YouTube. Então, não tenho nenhum registro de lá pra poder mostrar pra vocês. Mas a gente vai registrar nessa viagem. Então, espero que vocês gostem. Espero que vocês curtem o conteúdo. Pra gente ver o que nos espera aí. A entrega tá um pouco apertada, galera. O horário tá um pouco apertado. A gente tem dois dias pra poder chegar lá. Vai dar mais ou menos 1.800 quilômetros de São Paulo até o Tocantins, a cidade de Palmas, né? Então, vamos ver como que a gente consegue desenvolver essa viagem. O bom que aqui a rodovia Ianguera, sentido Goiânia, é uma rodovia duplicada, né? Então, dá pra você desenvolver bem a viagem, sem muito atraso. Agora, o problema é de Anápolis pro Tocantins, que já vira pista simples. Por informações que eu tenho, galera, de amigos meus que vão bastante pra aquela região, o asfalto não tá muito bom. Tem bastante buraco, bastante trepidação. Então, vamos tentar adiantar o máximo que der a viagem hoje, nessa primeira parte do vídeo. E, na sequência, a gente mostra pra vocês a estrada ruim aí, o trecho ruim, já na região do Tocantins ali. Beleza, galera? Então, se Deus quiser, vai ser mais uma viagem bem-sucedida. A gente vai poder fazer o melhor que a gente puder aí, pra poder cumprir com o agendamento. Tranquilo? Então, acompanha a gente aí. E vamos nessa aventura aí pro Palmas, Tocantins. Cidade Palmas, Tocantins, né? Beleza, galera? Vamos que vamos. Acelerar o carrão que o show tá apenas começando, ó. Rodovia Anhanguera vai ser no palco. Tudo libertado. E bora que bora. Tocantins é logo ali. Chegando aí nas proximidades de Ribeirão Preto. Agora são 6 horas e 14 minutos. Deixa eu contar um negócio pra vocês agora que aconteceu. Fui parar ali no posto ali pra abastecer. Ali em Pirassununga. Aí o Arla meu aqui tá um pouco baixo. Tá pra baixo do meio tanque. Aí eu falei, ó. Já vou completar o Arla, né? Galera, cadê a chave do Arla que eu não acho? Vocês acreditam numa coisa dessa? Não achei a chave e a tampa tá fechada. Por que que eu deixo a chave separada? Falo assim, pô, Flá, mas você não deixa a chave junto do tanque do Arla? Galera, o tanque do V-Tronic 970, tanto do 1180, o Arla é acoplado no mesmo tanque do diesel. Então acontece. Se eu deixar junto a chave, tem alguns fretistas aí que os caras vão falar pra vocês, meu. Os caras é... É chucro, cara. Os caras vão abrir a... Você pega ali distraído, às vezes na correria você tá abastecendo. Ah, completo diesel. A chave tá junto, o cara vai lá. Eu vou mostrar pra vocês como que é o tanque ali do delivery ali, pra quem não conhece. Do 970 aqui. É junto o Arla e do combustível. Aí o cara vai e abre a tampa do Arla e mete diesel lá dentro. Apesar que a entrada da bomba ali, né, da pistola de diesel ali é diferente, né? Do Arla é bem fininha. Mas vai saber, né? Tem uns caras aí que vai meter diesel ali dentro do tanque do Arla e acaba com o meu sistema aqui, cara. Aí pra evitar, como o Arla abastece muito pouco, eu abasteço uma vez por mês e olha lá, eu encho o tanque. O tanque é 20 litros, dura muito esse Arla. Aí eu deixo a chave separada. Eu deixo a chave separada só pra abastecer, quando eu for abastecer o Arla mesmo, né? Pra o fretista não se enganar ali e abrir o tanque errado. E aí o que deve ter acontecido? Ou a chave caiu aqui dentro do caminhão em algum lugar aqui, eu não tô achando. Ou o fretista da última vez foi abastecer o Arla e não me devolveu a chave, que acontece muito disso. Os caras abastecem, levam a chave pro caixa, deixam lá. Em vez de o cara devolver a chave pro motorista, né, do tanque, não. O cara fica com ele a chave. Daí que você paga, aí o cara te devolve. Como se você fosse embora sem pagar, né? E aí os caras fazem isso, galera. Enfim, não consegui abrir o tanque. Apesar que esse Arla aqui acredito que dá pra mim ir e voltar. Mas aí eu vou ter que dar um jeito de tentar abrir esse tanque, se eu não achar a chave. Ou eu paro no chaveiro, abro o tanque, deixo ele aberto e depois compro uma outra tampa. Deve vender, né? Com certeza as tampas aí separadas. Compro uma outra tampa do Arla com chave. Ou deixo a tampa sempre aberta, né? É capaz de alguém querer roubar a Arla, né? Parar num posto ali pra pernoitar e alguém ir lá querer roubar seu Arla. Mas é pra acabar, galera. É falar pra vocês. É cada uma, viu, mano? Senão eu vou ter que quebrar a tampa ali se eu não conseguir abrir ela. Não dá pra ficar sem Arla no caminhão, né? Mas vamos ver se nós achamos ela ali mais tarde. Estamos chegando aí na região de Ribeirão Preto, 6 horas. Vamos ver até onde a gente vai hoje. Poder adiantar. A ideia é adiantar o máximo da viagem quando a pista tá assim, ó. Pista dupla. Porque quando pegar a pista simples depois, a viagem não rende. Aí dá ruim. Mas vamos aí, galera. Pôr do sol. Olha lá, ó. Solzão indo embora. Pistona abandonada. E vamos botar botando aí. Sentindo o negócio de palmas. Vou parar aqui no Poço Grau, Ribeirão Preto. Um amigo meu falou que a chave do tanque dá pra abrir a chave do Arla. O tanque do Arla, né? A mesma chave. Fazer um teste aqui pra... Tirar esse peso da consciência. Vamos ver se vai dar certo aqui com a chave do tanque. Se a gente abre essa tampa do Arla. Se não, vou ter que quebrar a tampa. Vamos ver ali. Acompanha aí, galera. É, galera. Não deu certo ali, hein, meu. Puta, tô preocupado agora. Amigo meu falou que com a chave do tanque de combustível abri a tampa do Arla. Parei ali em Ribeirão Preto. A minha não abriu, hein. Ela entra a chave, mas não gira. Até deu umas... E tem que dar umas forçadinhas ali, mas... Sem chance, galera. Meu Arla tá um pouquinho pra baixo da metade. Eu não acho a chave. É pra lascar, hein. Tem que quebrar a tampa se eu não conseguir abrir. Se eu não conseguir achar a chave, né. Mas eu acho que... Acredito que esse Arla dá pelo menos pra mim chegar até o Tocantins. E aí depois eu vejo o que eu faço. Pelo menos você vazia o caminhão ali. Dá pra você parar na cidade, no chaveiro. Na concessionária. O ruim é carregado, né. Você tá doido. Aí, ó. Olha os imprevistos da profissão, galera. Vai vendo. Você tá maluco. Mas faz parte. Mas dá um jeito. A gente tem que estar preparado pra tudo. Bora voltar, voltando aí na noitada, galera. Que a noite caiu. Sete horas e trinta e nove minutos. Aqui é a rodovia Yanguera, hein. Já passei Ribeirão Preto, mas sem chão ainda. Vou ter que rodar aí, galera. Até mais ou menos... Tumbiara ali, Arapurã. No mínimo. Pra amanhã eu sair bem cedo ainda. Às quatro, cinco horas da manhã. Pra poder render o dia amanhã. Porque amanhã a gente vai pegar trecho ruim de viagem, galera. Estrada ruim, ó. Por isso que eu quero adiantar o máximo aqui na estrada duplicada. Triplicada aqui, né, ó. Yanguera, três faixas. Porque amanhã... Se ficar muito KM, a gente não consegue chegar no horário, galera. Vamos ver o que vai dar aí. Bora que bora, meu povo. Vamos ver onde vai parar hoje. Você tá doido? Ai, rapaziada. Como que é o tanque aqui do delivery, ó. Aqui tem o tanque do combustível. Aqui tem o tanque do Arla. Tá vendo que ele é acoplado no mesmo tanque. E aí eu parei no poço aqui pra abastecer. Aí o pessoal tinha a chave aqui com essa tampa paralela, né. Aí abriu a minha tampa original. Só que eu não ia comprar só a chave. Que é o kit junto, né. Eu paguei R$40 nessa tampa. E tô com essa tampa reserva. Se eu achar minha chave depois, eu deixo essa guardada. Caso contrário, a gente vai usando essa daí. Vamos tacar a chave agora. Já tá guardadinha. O tanque do Arla tá cheio. Diesel também. Só botar pressão agora que... Continuar a viagem. Beleza, meu povo. Vamos dar um confere aqui no carrão. Aí, galera. Rigodinho. Limpinho. Só acelerar agora. Bora que bora. É isso aí, rapaziada. Passando aí, ó. Uberlândia, Minas Gerais. São 11 horas e 24 minutos. Deixa eu focar aqui. 11 horas e 24 minutos. Sobrevoando aí a linda e bela Uberlândia, galera. Estamos aqui no nosso ritmo, galera. Tentando cumprir a meta de hoje. E se a gente chega até Itumbiara, ali, a divisa de Minas com Goiás. Previsão de chegada. Previsão de chegada. Uma darzão de 40. À 1 hora da manhã, galera. Vai dar pra nós dormir umas 4 horinhas ali. A gente seguir ali a partir das 5 horas da manhã de terça-feira. Pra gente enfrentar o segundo dia da viagem de Palmas. Galera, aqui tem um buraco aqui que vocês não têm ideia do tamanho da cratera que tá aqui. Jogaram uma terra aqui, uma areia. Você tá doido? Um buracão aqui que o caminhão caía dentro e não saía mais, não. É, galera. Já pegando um acesso aqui. Sentido de Tuiutaba e Itumbiara. Aí o tamanho do buraco. Ai, caí dentro. Ai, caramba. Fui olhar ali pra ver se tava vindo o caminhão. Caí dentro do buraco. Você tá doido? Aqui Uberlândia tá osso de buraco, hein, rapaziada. Pelo amor de Deus. É um mar que o outro. Alô, prefeito de Uberlândia. Cadê o prefeito pra arrumar esses buracos? É isso aí, galera. Vamos continuar a viagem aí. Tá botando aí na noitada. Que ainda tem chão ainda. Palmas tá logo ali, mas tem que rodar. Senão a gente não cumpre o horário. Pé de breque aí com pressa passando pela direita. Pode passar, meu filho. Não vou cair no buraco só pra deixar você passar, bonitão. Tem duas faixas pra isso. Escolhe a que você quer passar. Beleza, meu povo? Logo, logo nós chegamos ali no negócio de Arapurã. Divisa ali com Itumbiara. Nós finalizamos esse videozão de hoje. A primeira parte da viagem de Palmas. Até aqui sem novidade, né, galera? O que vocês já conhecem de rabo a rabo. Mas amanhã que é a novidade, hein? Acompanhe o vídeo aí de amanhã. Aí vocês vão conhecer o trecho do Tocantins. BR-153, Belém-Brasília, sentido Belém. Mas a gente vai até Palmas só. Mas tem muito o que mostrar amanhã pra vocês, galera. Acompanhe o videozão aí. Se inscreve no canal, ativa os sininhos. O sininho, né, de notificação. Para que vocês possam ser notificados do novo vídeo. Parte 2 aí da viagem para Palmas Tocantins. Beleza, meu povo? Deixa eu passar essa buraqueira aqui. Daqui a pouco vai finalizar ali a primeira parte. Ali no Arapurã. Bora que bora. É isso aí, galera. Chegando aí agora na cidade de Arapurã. Minas Gerais. A última cidade aí do estado de Minas. Vamos fazer nossa pernoite agora aqui no Posto 10. Lá nas luzes, lá, galera, já é o estado de Goiás, cidade de Itumbiara. Então vamos dar uma descansada aqui agora. Agora são 1 hora e 33 minutos. Vamos dar uma descansada, tomar um banho. Dormir um pouco. Que amanhã tem chão ainda, galera, para rodar. Amanhã tem um vídeo aí top. É continuidade aí. Continuação, né? Da viagem aí para Palmas. Então fiquem no canal aí, galera. Quem não é inscrito, volta a lembrar. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Para que vocês possam receber a notificação aí da continuidade aí do vídeo de Palmas. Beleza, meu povo? Tamo junto. Fiquem com Deus. E até amanhã. Espero vocês aí para a gente fazer mais um episódio aí dessa viagem, galera. Vamos encostar na vaguinha aqui. Achar um lugar bom para não me parar. E é isso aí. Tudo de bom. Até amanhã. Tchau.